De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo Arrola uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que hino, tchá 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 Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem suar Quero ouvir você chanar